Lua 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 Música O meu ar que é fracando a dúvida E a vida boa na cabeça vai de ar Coração, será que tá boa? Na paz depois, depois na paz eu quero mais Aonde você vai, meu sonho vai Meus sonhos vão, a parte verde que presente a sua mão Meu coração, você que faz a minha vida variar Cada vez que faça o meu ar Faça também ver o seu ar Música 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 Lua no mar, vem da canoa passear A vida boa passa do real que a coração Será que tá boa? Na paz depois, depois na paz eu quero mais Aonde o sonho vai, meu sonho vai Meus sonhos vão, e a parte quente de repente tá no meu Meu coração, você que faz a minha vida variar Tá na luz que passa pelo ar Faça também ver o seu olhar Ai, morena, faça o que eu sonho vai, meu sonho vai E a vida boa passa do real que a cabeça vai E a vida boa na cabeça vai E a vida boa na cabeça vai E a coração, será que tá boa? Na paz depois, depois na paz eu quero mais Aonde você vai, meu sonho vai Meu sonho vai A parte quente que presente a sua mão Meu coração, você que faz a minha vida variar Tá na luz